Se a tecnologia de antigamente era assim, porque hoje em dia a gente não tem mais, né? Acho que dá algum B.O. se eles lançaram, já pensou fazer uma caminhada na rua assim, sentadinha? Não é nem caminhada, né? Como fazer uma unha bem lindinha, logicamente que a gente nunca vai fazer, gente. Tem esse tipo de material em casa, ó. Com bolinha e tal, ó, ficou legal essa coisa aí, né? Jogou um roxinho, ó, ficou legal o efeito, né? Ficou assim bem. Olha lá, gente, a mulher é lavadora de panela suja, encarnumada, é isso mesmo. Preciso levar a minha de óleo lá, sabe? Aquela que não tem como lavar, mano. Eu até tento, gente, as panelas da minha mãe é brilhante, tanto que ela esfrega, sabe? Esse óleo chega a dar o olho quando ela tá fazendo comida, dando brilho. Quem tem dificuldade de desenhar, levanta a mão. Eu mesma tava pintando com a minha filha, tá vendo? De canetinha, ó. Fácil de desenhar uma bicicleta, viu? Fácil. Ensinando as crianças desde pequena a trabalhar em equipe. Olha lá, o menininho vai rodando, vocês podem ver que tem um assentinho vazio aqui que agora vai sentar o irmãozinho dele e ele vai ser obrigado a ficar dando rolê com o irmãozinho dele. É, minha gente, sobrou pro irmão mais velho, mas eu acho que eles são gêmeos, não são? São do mesmo tamanzinho, aí vai um de cada vez. Trocou ou não trocou ainda? Acho que trocou, né? Gente, eu nem reparei na roupa, mas eu acho que trocou. É menino, menino. Tá muito confuso. Quem começou essa história vai ter que terminar essa história.